Fala pessoal do Voxel, estamos aqui para mais um Fast Travel, para você não perder nada do mundo de games. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative esse sininho aí, senão alguma coisa vai acabar passando. Então, bora para a notícia! Hoje nós tivemos o evento da Square Enix, o Square Enix Presents. E eles falaram sobre algumas coisas que estão preparando aí para esse ano e para o próximo também. Então, a primeira revelação foi Life is Strange True Colors, mais um jogo da franquia Life is Strange, que vai se passar no mesmo mundo dos jogos anteriores, mas não necessariamente tem uma história ligada. Existem alguns personagens que aparecem também nos jogos anteriores, mas não tem nada a ver com a história deles, tá? Falando nos jogos anteriores, o Before the Storm e o Life is Strange 1 vão ganhar um remaster. Sim, vão ganhar um remaster, que vai chegar aí mais para o final do ano, enquanto o True Colors, o terceiro jogo, chega no dia 10 de setembro de 2020. Bom, não foi só isso que teve. Nós tivemos também o anúncio de um roadmap, falando sobre as atualizações que teremos no jogo dos Vingadores aí, com uma expansão focada em Wakanda, chegando mais para o fim do ano. Vocês ainda estão jogando o jogo? Estão curtindo? Comentem aqui, me falem o que vocês estão achando, que é importante a gente saber o que vocês acham de Avengers e se ele deve ter mais conteúdo mesmo, hein? Mas, o que mais chamou a atenção no evento, de verdade, foi a revelação de Forspoken, que, na verdade, era conhecido por nós como Project Atea. O jogo parece mesclar fantasia com o mundo moderno, e tem um trailer de gameplay bem legal, de dois minutinhos, eu vou deixar todos os links aqui para vocês verem todos os trailers, tá? Com links aqui no Voxel. E ele tem uns elementos de RPG, gráficos bem fotorrealistas, o trailer mostrou uns gráficos bem interessantes, é impressionante mesmo. Forspoken está previsto para chegar ao PS5 e aos PCs em 2022, tá, galera? Se tiver mais notícia, voltaremos com o Fast Travel. Então, fiquem ligados aqui e até a próxima notícia. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri